Queria partir para o Corinthians, porque o André Hernand largou a fagulha para acender o fogo, o incêndio no começo do programa, citando Antônio Oliveira. A partir de agora, a gente vai saber exatamente a situação do status dele. Balança ou não balança? Está ameaçado, não está ameaçado? A gente sabe como é o futebol brasileiro. E aí, Hernandes, não nos esconda nada, por favor. Estamos ávidos por detalhes de Antônio Oliveira no Corinthians. O Marinho, você sabe que muitas vezes existem dois mundos, e nesse assunto, Antônio Oliveira, existe o mundo da corneta do Parque São Jorge, das pessoas que ficam ali próximas ao presidente, que ficam ali na conversa. Antônio Oliveira não dá mais, é aquela coisa toda. Sugerem nomes, falam em outros treinadores. É a turma da conselheirada, aquela cornetada, gente que às vezes tem proximidade com o presidente, fala uma coisa, fala outra. Dentro do clube, o ambiente político ferve, e quando o time não vai bem dentro de campo, acontece isso também. Mas existe o mundo do CT Joaquim Grava. E no CT Joaquim Grava, acredita-se que o trabalho do Antônio Oliveira pode melhorar, assim como o Corinthians pode melhorar como um todo. Se você olhar o banco de reservas do Corinthians, as peças que o Corinthians tem são peças abaixo em relação a outros times. E o Antônio Oliveira já disse, inclusive, em entrevista exclusiva aqui no UOL, que vai pedir para o Augusto Melo, e já planeja com o Augusto Melo, cinco a seis reforços. Então, quando eu fui perguntar para quem manda no Corinthians, quem dá a canetada no Corinthians, se existia a possibilidade de troca no comando técnico hoje, a resposta foi, não faz nenhum sentido trocar de técnico agora. Isso fica pressão de torcida, a torcida tem todo o direito de reclamar, mas aqui é trabalhar para melhorar o Corinthians, e o Antônio está fazendo isso. Então, assim, neste momento, o que se tem é a direção do Corinthians acreditando e bancando o trabalho do Antônio Oliveira, e trabalhando com ele na questão dos reforços. É muito isso dos dois mundos. Existe o mundo da corneta, gente que fica ali no ouvido do presidente, falando e tal, cornetando, gente até que sugere treinadores, e tem muito intermediário que sabe do momento de instabilidade, passa a mão no telefone e sugere treinador, isso é absolutamente natural dentro do mercado do futebol. Às vezes você pode até falar que é imoral, mas isso às vezes acontece e muito nos clubes. Um intermediário, uma pessoa que tem uma procuração de um treinador, principalmente treinador gringo, passa a mão no telefone e fala, ó, temos aqui o fulano, e se de repente azedar aí, temos aqui um treinador pronto. Isso acontece muito, e tem acontecido no Corinthians. E o presidente Augusto Melo entende que o Antônio Oliveira trabalha para melhorar o Corinthians e o trabalho segue. Não tem essa de, ah, tá balançando, dentro do CT não existe isso. E muito, dentro do elenco, os jogadores gostam muito do Antônio. Não é só o Yuri Alberto, o Wesley, o elenco gosta muito. O elenco gosta do trabalho e acredita no Antônio Oliveira. PVC, de qual mundo você faz parte? Essa é a grande pergunta. Do mundo que começa a questionar o Antônio Oliveira, ou do mundo do CT que acha que o trabalho é bem feito e que tem que ter sequência? Eu acho que o Corinthians não pode ficar mudando de técnico como quem mudou de cueca. É simples assim. Uma vez, imagina-se que você troca de roupa íntima uma vez por dia, né? O Corinthians troca de técnico cada três meses? Não pode. Então, eu acho que o Antônio Oliveira é o melhor técnico do mundo, do planeta, não se trata disso. Trata-se de, né, se o Corinthians escolheu o Antônio Oliveira, não precisa casar com ele até que a morte o separe, mas precisa ter um sentido de que o trabalho vai avançar. Ele tinha oito jogos de invencibilidade em Taquera, era o primeiro passo. A gente sabe hoje qual é a escalação do time, é um passo. Agora, o time está jogando maravilhosamente bem? Não está. E estava com alguém? Estava com Luxemburgo? Estava com o Mano? Estava com... Você deixou o trabalho andar. Estava com o Lázaro? Você precisava avançar. O Corinthians mudou completamente. O Antônio Oliveira deu uma entrevista muito boa, depois da vitória sobre o Racing, quando disse... A gente precisa compreender que é um processo de mudança do elenco, houve uma mudança muito radical do clube, e a gente tem um trabalho que vai oscilar, que vai jogar bem o jogo, vai jogar mais outro jogo, mas tinha uma invisibilidade de oito jogos em casa e perdeu o Botafogo. O Botafogo é um time, embora o trabalho do técnico seja mais recente até do que o do Antônio, o elenco do Botafogo tem uma estrutura, uma estabilidade maior. Perdeu os jogadores, como o Cuesta, perdeu os jogadores... O Eduardo deixou de ser estular, teve uma lesão, o Tiquinho saiu do time, mas o elenco tem uma construção mais antiga. E isso ajuda, dá estabilidade para o grupo. O Botafogo hoje é um time mais forte do que o Corinthians. E para que o Corinthians seja forte, precisa seguir o trabalho. Pelo menos até o final do ano, depois entender o que foi que aconteceu. Claro que não é para o Corinthians ficar em 17º lugar na zona de rebaixamento. Agora, Marinho... Não, diga, 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 pode falar. Não, e assim, o Corinthians, na questão, por exemplo, dos reforços, muito se falou do Deverson, ah, o Deverson foi indicação do Antônio Oliveira. De fato, o Antônio Oliveira gosta muito do Deverson. Ele deixou isso muito claro na entrevista que ele deu para o Zona Mista. Mas, até aí, ter uma negociação, ou ter uma negociação avançada, ou algo encaminhado, isso nunca aconteceu. O Augusto Melo deixou bem claro que o Deverson não seria contratado. E o Corinthians está no mercado, está observando peças de meio campo, peça de velocidade pelos lados, ainda é uma incógnita em relação ao Wesley, e jogadores também para o ataque. O Pedro Raul, por exemplo, é um jogador que não funcionou. O Pedro Raul ainda não conseguiu ser aquele jogador que a gente viu, por exemplo, no Goiás, boa parte no Vasco, no Corinthians. Então, assim, existem peças de ataque, o Ildo Alberto está conseguindo jogar, mas precisa de reforços. Então, o Corinthians mapeou, o Antônio Oliveira perde de quatro, cinco, seis reforços, e isso vai nortear um pouco do que vai ser o trabalho do Antônio Oliveira, depois dos reforços. E fica uma reflexão e um aprendizado para o próprio Augusto Melo, que quando teve o Mano Menezes como técnico, ele deu entrevista, e eu entrevistei ele antes do jogo contra o Novo Horizontino, e ele me disse, o Augusto Melo, ó, vamos contratar reforços, vamos dar esses reforços na mão do Mano Menezes, depois a gente vai avaliar o trabalho. Só que na noite ele já estava demitido. Então, assim, vai acontecer de novo a mesma coisa do Augusto Melo dar reforços ou planejar reforços e, de repente, demitir o treinador? Então, por isso, a resposta que eu tenho quando eu perguntei sobre essa questão do Antônio foi, não faz sentido nenhum nesse momento, o trabalho segue. Eu queria colocar aqui conosco mais uma estrela para participar do de primeira, o Samir Carvalho, que tem informação importante daqui a pouquinho sobre a situação da Vaidbet com o Corinthians, dessa situação política. Daqui a pouquinho o Samir vai entrar com a gente também. Enquanto isso, eu queria rapidinho, PVC, te perguntar, há pouco você citou que o Corinthians não é time para estar em 17º, não é para estar lá embaixo. Então, olhando para o grupo do Corinthians, pensando que é um time ainda em montagem, reformulação, a gente viu que saiu o Cássio, saiu o Paulinho, o Fagner pensando em sair também. Qual é o horizonte do Corinthians hoje? É um time para estar aonde mais precisamente na tabela? Copa Sul-Americana. Classificação para a Copa Sul-Americana. De novo, como foi no ano passado. É um time para morar em 12º lugar. 12º, 13º, 11º. Não é um time para classificar para a Libertadores. Sabe que isso tem um impacto importante no dinheiro da televisão no ano que vem. Porque o Corinthians estaria dividido entre Libra e Liga Forte União. A Liga Forte União está esperando um sinal que muita gente acha que vem do Corinthians para ser um protagonista da Liga Forte União. Na Libra se sabe que ele vai ganhar um pouco menos do que o Flamengo. O Flamengo vai ganhar 220 milhões de reais por ano. O Corinthians pode ganhar em torno de 180, 170, dependendo das circunstâncias. Estou fazendo aqui uma projeção. Mas o Corinthians indo ou ficando em qualquer uma das duas situações, se ele classifica para a Copa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana tem calendário de jogos na terça-feira. Terça-feira, às vezes quinta-feira, mas muito Corinthians joga na terça-feira pelo contato de TV. E jogando na terça-feira, ele não joga no domingo. E se ele não joga no domingo, ele não joga na TV aberta. Então isso tem um impacto também dos direitos de TV do ano que vem. Nesse ano, não tanto porque o contato já estava feito, mas o novo contato provavelmente vai depender de quanto, de o valor, 40% igualitário, 30% por desempenho. E por desempenho, sendo o décimo terceiro, esse dinheiro cai. E não jogando no domingo, ele cai em exposição. Então ele perde um pouquinho de dinheiro também nesse contrato novo, seja na Liga Forte ou seja na Libra. É uma coisa que eles têm que ponderar. Mas a vocação desse Corinthians, de novo, é classificação para o Sul-Americano. Como é que está a situação do Fagner, hein, André Hernandes? Essa situação de poder deixar o time do Corinthians, repensar a permanência, depois que expoentes saíram, como o Cássio e o Paulinho? Pois é, o Fagner, na entrevista que eu fiz com ele, logo na saída de campo no jogo da Copa do Brasil, na classificação em cima do América de Natal, eu perguntei diretamente assim, e aí, você pode antecipar a tua saída? O Paulinho já estava dando o adeus, falei, vai sair ou vai ficar até o final? Foi uma resposta que não deixou muito claro se fica até o final do contrato. Ele falou, ah, eu tenho o contrato, venho com os meus empresários, aquela coisa toda. E o Fagner fez jogos pelo Campeonato Brasileiro, e ele está lesionado. Ele teve uma lesão e não atuou, não ficou à disposição do Antônio na derrota para o Botafogo. Então, assim, assim que se recuperar, ficar à disposição, se ele entrar em campo e cumprir a sétima partida, aí não tem como, né? Para o Brasileirão, para você ter a sequência. A não ser que ele vá para algum time fora do país. Mas, assim, tem que ver como é que vai ser essa questão dele voltar, se ele vai cumprir o sétimo jogo. Mas, me parece, a sensação que eu tive pela entrevista, é que ainda está aberta essa possibilidade. Agora, vem para a tela conosco aqui o Samir Carvalho para tratar desse assunto famoso Caso Laranja, está ali já na tela o Samir, porque a Widebet enviou uma notificação para o Corinthians dando um prazo para resolver esse problema. Bom dia, Samir, e eu quero todos os detalhes dessa situação. Enquanto o Samir fala, eu vou buscar uma coisa, mas eu estou ouvindo o Samir falar, hein, Samir? Vai falando. Lá vem, lá vem. Lá vem. Bom dia, Marinho. Bom dia, PVC, Hernan, quem nos acompanha de primeira, informação muito importante. A Widebet enviou uma notificação ao Corinthians, né? Eu tive acesso ao documento, a gente vai publicar, inclusive. E deu dez dias para o Corinthians resolver o escândalo, solucionar, esclarecer... Agora eu estou a rigor. Agora eu estou a rigor. Esclarecer o caso do Laranja, que foi divulgada pelo jornalista Juca Kfury aqui no UOL. O documento é do dia 27 de maio, então o prazo aí já está vencendo, tá? A patrocinadora alega na notificação que as bets, até por conta aí de questão do governo mesmo, por leis, não pode estar envolvida, ter o seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. E a patrocinadora deixou claro isso. Inclusive tem um artigo, né, um artigo 12 do contrato, que mostra isso, uma cláusula no contrato, que deixa claro que não pode haver qualquer tipo de escândalo, enfim, envolvendo a patrocinadora. Então, ela notifica o Corinthians e dá 10 dias para o Corinthians. O documento, tá? Estou olhando para ele aqui, é do dia 27. Então, o Corinthians aí tem pouco tempo, resta pouco tempo, né, para que o Corinthians venha resolver essa questão. Foi uma notificação oficial da Vaidebet, patrocinadora do Corinthians, Marinho. PPC, agora que você está de laranja aí, a rigor, como é que isso repercute no ambiente do time, na tua opinião, hein, PPC? Porque é uma situação fora de campo, mas que atinge todas as instâncias do Corinthians. Eu acho que a repercussão desse caso, no CT, Joaquim Grava, não é a maior. Passa a ser quando você atrasa salário e quando você pergunta, pô, mas os caras depositaram um milhão lá. Esse um milhão, que o Corinthians é vítima, o Corinthians é provável vítima, se ou se comprovar uma fraude, e a matéria do Perroni de hoje diz que a Hero, que é a companhia que tem sede na Avenida Paulista no endereço que está computado a Nelway, ela diz que é fraude porque o endereço não é da Nelway, o endereço é da Hero, e que ela não tem nenhuma relação com a Nelway. Com a Nelway laranja. É importante deixar claro isso porque tem uma outra empresa chamada Nelway que pertence à B3, que é a Bolsa de Valores Brasileira, e que não é laranja, que prestou serviço ao Corinthians também. Já explicamos isso aqui. Mas a partir do momento em que se pensa, pô, os caras estão depositando um milhão numa conta que não existe, se atrava salário, o cara vai botar isso na cabeça também. Embora seja esse um milhão, é muito dinheiro, mas é pouco dinheiro comparado com a folha de pagamento do Corinthians. Tem jogador no Corinthians que ganha mais do que esse valor depositado, não tem que ser depositado de jeito nenhum, não tem que ser depositado numa empresa que não existe de jeito nenhum, mas é um valor que paga salários de um atleta do Corinthians, não dos 30. O forno de pagamento do Corinthians é muito maior do que isso. Eu acho que a repercussão não é dentro do CT. O Corinthians não vai ganhar jogo ou perder jogo por causa da questão do dinheiro depositado numa conta de uma empresa que não é inexistente, de uma empresa laranja. O ponto é outro. A turbulência maior é Parque São Jorge, não é CT, Joaquim Grava, por este caso, que é um caso escabroso, mas um caso da política do Corinthians. Samir, o Corinthians tem alguma previsão de resolver essa situação? Porque esse prazo, como tu bem explicaste, ele é bem curto. Está perto de conseguir alguma resolução do caso? Eu estou entrando em contato com o Corinthians desde que eu recebi o documento. Estou procurando um retorno ainda, estou esperando um retorno ainda para saber se o Corinthians tem pressa em resolver. Eu vou dar a minha opinião. O Augusto não se manifestou numa entrevista coletiva, enfim, teve aquela nota oficial, que foi uma nota bem, podemos dizer assim, bem seca em relação ao assunto, mas eu pelo menos não vi publicamente o Corinthians se mexer de uma forma que deveria, que envolve o Corinthians. imagina a influência, eu tenho falado isso no meu canal, imagina a influência que um presidente do Corinthians tem para conseguir resolver esse caso. O próprio presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, por exemplo, é delegado. Então, você imagina quantas pessoas tem que poderiam ajudar, ter influência para que esse caso seja investigado de uma forma mais rápida. A gente não pode acusar ninguém, condenar ninguém, mas não é só o nome da Vade Bet, como o PVC falou, o nome do Corinthians também está no jogo. Então, acho que o Corinthians deveria correr o mais rápido possível para resolver isso. E se não tiver nada, o Corinthians nada a ver, porque o problema dessa história só é se esse dinheiro voltar, numa investigação, mas isso ninguém pode acusar ainda. Mas o Corinthians tem que provar que realmente esse dinheiro foi para um laranja e o Corinthians não tem nada a ver com isso. e infelizmente ainda não foi resolvido e a Vade Bet notifica o Corinthians. O presidente está em Londres, enfim, não dá para a gente saber como ele está trabalhando essa questão de longe, mas a gente sabe que realmente é um problema que ainda precisa ser resolvido e o Marinho não tem prazo, o Corinthians não colocou nenhum prazo, não. Quem colocou foi a Vade Bet, prazo agora tem colocado pela empresa que pede a resolução do caso. Agora, Hernan, nos bastidores onde se colhe tantas e tantas informações, tu notas o Corinthians assim, empenhado, próximo de resolver esse assunto ou é um assunto meio que deixado em segundo plano o futebol que não é como comentou o PVC diretamente atingido por essa situação, o futebol toma toda a atenção e isso acaba ficando assim, ah, vamos resolver quando der, vamos resolver no nosso tempo, como é que tu percebes isso no ambiente do Corinthians? Não, por mais que o Samir tenha falado da questão da nota, que foi uma nota bem fria, né, até um pouco confusa, assim, né, a gente não tinha muita certeza se o Corinthians estava admitindo ou se estava negando, enfim, foi uma nota bem flat, assim, vamos dizer assim, né, mas o Corinthians quer resolver, o Corinthians quer resolver porque o Corinthians está perdendo outras possibilidades financeiras com essa questão da widebet, o Corinthians deixou de lucrar um patrocínio importante que seria na manga da camisa, da camiseta, outras oportunidades comerciais também que entraria dinheiro no caixa e principalmente no momento de janela de transferências para você fazer aporte de grandes jogadores e a ideia do Corinthians é trazer um grande jogador nessa janela, você fica amarrado, você fica amarrado tendo que, para explicar quem está querendo investir no Corinthians o porquê que está dando ruim nessa questão do laranja, então o Corinthians tem pressa sim, eu pelo menos ouvi do próprio presidente Augusto Melo lá no gramado da Neoquímica falando rapidamente com ele depois do jogo do América de Natal que ele tinha pressa e queria para Londres aquela coisa toda mas que tinha pressa de resolver isso porque o Corinthians estava sendo prejudicado comercialmente por outras oportunidades, então pelo menos na palavra do presidente eu senti ali um incômodo e uma necessidade de resolver rápido porque senão daqui a pouco nem jogador vai querer vir para o Corinthians com essa confusão que está no parque de São Jorge ah, não atinge não se tem Joaquim Grava o Antônio me disse que não que blinda o Fagner também fala em blindagem mas daqui a pouco vai ter jogador que vai falar não sei se eu quero ir para o Corinthians nesse momento não então é resolver rápido pelo menos eu senti isso Uau Tchau Tchau Obrigado.